Um gaiato escreveu na internet que nas festanças de final de ano, em se tratando de aglomeração nas praias, os goianos deram um belo exemplo. Não se viu multidões nesses locais. Infelizmente, mesmo sem o mar para curtir praias, irresponsáveis ainda deram um jeito de burlar a lei, jogaram bom senso na latrina e realizaram festas de arromba em chácaras e locais improvisados. Em algumas regiões, ali para o lado do Elza Fronza, por exemplo, e todo o quadrilátero próximo ao campus da UFG, o bicho pegou com som automotivo alto durante três dias numa azorra e numa bagunça que parecia interminável. Ouro no olho, por que essa gente ordinária continua agindo em desaforo com as regras e desprezo absurdo a crianças, idosos e aos pais de família que não conseguem dormir por setenta e duas horas? Simples. Porque a lei é frouxa, a fiscalização não consegue coibir e num país de ponta cabeça, quem tem medo é o cidadão honesto. Arruaceiros e bandidos não tem o que temer.